E o prefeito de Manaus, Arthur Neto, falou nesta quinta-feira sobre a decisão do ministro do STF, Ricardo Lewandowski, em suspender a eleição complementar no Amazonas. Foi uma reviravolta, a meu ver, de caráter discutível, adotada pelo meu prezado amigo, ministro Lewandowski. Eu não a questiono por ser emanada de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Aguardo ainda a manifestação da Corte Eleitoral e outra manifestação, mas a minha palavra para Manaus, para o Amazonas, é de tranquilidade. A crise política no Amazonas preocupa o chefe do Executivo Municipal por causa da economia do Estado. Cabe ao governador, o governador Melo não volta, pelo menos isso. Cabe ao governador interino, tampão, Davi Almeida, que ele se dedique a fazer ajuste fiscal aqui no Estado. Cabe a cada um procurar dar o seu melhor para ajudar a tirar o Amazonas de uma situação pré-falimentar em que ele se encontra. Rombo na Previdência, contas públicas desajustadas, tudo, enfim, que é reprovável quando se imagina o que pode ser o futuro de um Estado que não pode a vida inteira ficar dependendo de empréstimos para complementar a sua saúde fiscal, que é uma saúde combalida. Cabe a ele, como tampão, iniciar um ajuste fiscal e não brigar por popularidade. Iniciar um ajuste fiscal e passar esse programa de ajuste para o seu sucessor.